Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu sempre transmito a liturgia nos meus endereços telemáticos. O principal é paulorrobertomacielmaciel7919, então deu para anotar aí, arroba paulorrobertomacielmaciel7919. Você vai ao Youtube, onde tem mais de 10 mil vídeos à sua disposição, para você que é meu seguidor, aí você pode ir também ao Facebook, escreveu lá, digitou paulorrobertomacielmaciel, chega lá. Tem o Instagram também, paulorrobertomaciel6, tem o blog ainda, reporterpaulomaciel.blogspot.com. Mas vamos à liturgia, que é o mais importante, é uma determinação de Jesus, é uma ordenança de Jesus para todos nós cristãos. Ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 15 de julho de 2024, segunda-feira, dia de São Boa Aventura, bispo e doutor da igreja, na 15ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos o ofício da memória. Então, dia 15, missa especial. Em memória de São Boa Aventura. Dei um probleminha aqui. Agora sim, tudo bem. Vamos então às leituras. Acho que agora está tudo bem. Daqui a pouco eu falo sobre o santo. O santo principal e outros também. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos do 10 ao 17. Ouvir a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do vosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e de gordura, de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisar-lhes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. A palavra do Senhor, graças a Deus. É uma grande repreensão de Deus, falando através do profeta, para o povo que não seguia os mandamentos. Não seguia a palavra. E a palavra não é só para ser ouvida, é para ser praticada também. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 49, na Vulgata, ou 50, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8 ao 9, 16 BC, 17, 21 e 23. Refrão 23 B. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repetamos! A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos, e trazer minha aliança em tua boca, Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disto que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repetamos! A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos do 34 ao 1º do capítulo 11. Então vai do 10º ao capítulo 10, versículo 34, ao capítulo 11, versículo 1º. Aleluia, 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 aleluia. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer paz à terra? Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções, os doze discípulos, aos doze discípulos, partiu dali a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Bem, vamos agora, vou falar do Evangelho, mas o texto de Isaías é muito forte. Eu gostaria de ver se tem alguma informação sobre Isaías aqui, para passar a vocês. Isaías capítulo 1º, do décimo ao 17. Uma explicação da Bíblia, edição pastoral de 1990. Vou ver aqui se tem alguma explicação pormenorizada. Isaías 1º, do décimo ao 17. Diz o seguinte aqui, a Bíblia pastoral. Isaías condena a hipocrisia de uma sociedade que se contenta com exterioridades cultuais, sem consequência para a vida prática. Deus detesta o culto realizado por uma sociedade que se estrutura sobre a injustiça. O que Deus quer, em primeiro lugar, é uma vida social que defenda os fracos, órfão e viúva, e liberte os que sofrem. E Deus não obriga. Ele convida o homem a se decidir. A conversão e a vida, ou a teimosia e a morte. É uma reflexão sobre a primeira leitura do profeta Isaías. Agora vamos, então, ao Evangelho. O Evangelho, então, é de São Mateus, capítulo 10, versículo 34, ao capítulo 11, versículo 1. O anúncio da verdade provoca divisão e exige tomada de posição. Uns aceitam, outros rejeitam. Os discípulos, porém, devem permanecer firmes no compromisso com Jesus, seguindo-o até o fim. Nem os laços familiares, nem as ameaças à própria vida, nada pode impedir o discípulo de testemunhar a justiça do reino. Afinal, essa vida aqui é transitória, passageira. Os discípulos enviados para a missão são os pequeninos. Jesus se identifica com a pessoa deles, porque eles levam ao mundo a sua palavra e a ação. Pois é. É uma reflexão da Bíblia, edição pastoral. Agora vamos a outra reflexão. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Que está no livro Palavra e Vida. Vejamos qual é a reflexão aqui. A doutrina de Jesus, frontalmente contrária à dos sacerdotes, fariseus e saduceus, só podia provocar divisões entre os judeus. Habituados à prática externa da religião, como purificações rituais, não podiam entender a adoração de Deus em espírito e em verdade. Jesus os exorta a tomarem uma atitude sincera de conversão. Pois diz ele, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ora, isto significa ter de renunciar aos próprios interesses, onde, numa escala de valores, as coisas de Deus e as do próximo têm primazia. Vamos a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Dia a Dia com o Evangelho traz a reflexão sobre esse texto de Mateus capítulo 10 e 11. O 10 é o 34 e o 11 é o capítulo 1. Nem todos aceitam as exigências do reino de justiça e paz que Jesus veio estabelecer neste mundo. Os que defendem uma sociedade assentada no poder, na riqueza e numa vida egoísta, dificilmente vão acolher o Messias, Jesus, com sua mensagem de amor filial a Deus e de comunhão fraterna. A uma sociedade injusta e opressora, Jesus contrapõe os valores da paz. Não que Jesus declare guerra abertamente. É sua mensagem que provoca a hostilidade dos que a rejeitam. Esses é que impunham a espada à divisão. Vêm à nossa mente as palavras do velho Simeão, quando dá a apresentação de Jesus no templo. Disse Simeão, Eis que este menino será a causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Conforme Lucas capítulo 2, versículo 34. O próprio Jesus mostra qual é a natureza da paz que ele nos dá. A paz que lhes dou não é como a paz que o mundo dá. João capítulo 14, versículo 27. Agora vamos aos santos do dia. O primeiro santo é o santo da missa com o ofício da memória. Não é facultativa. É a missa obrigatória para o católico, para o presidente da celebração, em memória de São João, São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Que faleceu em 1274 em Lyon, na França. Foi nomeado superior-geral dos franciscanos, tornando-se como o segundo fundador da ordem, fazendo promulgar suas constituições e regendo-a, segundo o espírito de São Francisco. Amigo e companheiro de lutas de São Tomás de Aquino, juntos combateram os erros da época. É conhecido como Doutor Seráfico, conforme o site RS21. Boaventura nasceu em 1218, em Banoréa, atualmente Banorégio. Justificativa, aliás, justificava a sua preferência pela ordem fundada por São Francisco, por ter encontrado a admirável semelhança entre o crescimento da igreja e o da família franciscana. No início, ambas contavam apenas com homens simples, pescadores e camponeses. Mais tarde, a elas se agregaram também homens de ciências. Quando Boaventura entrou na ordem, os filhos de São Francisco, à semelhança dos dominicanos, já tinham se estabelecido em Paris, Oxford, Cambridge, Estrasburgo e em outras universidades europeias. Tal evolução não se deu sem dificuldades. Alguns, da velha geração, viam com certa apreensão o afrouxamento da disciplina religiosa e a nova abertura cultural dos jovens frades. Boaventura, porém, com sua palavra sábia, tranquilizou a uns e estimulou a outros. Quando Frei Egídio, na sua simplicidade, lhe perguntou como poderia salvar-se, já que desconhecia a ciência teológica, Frei Boaventura lhe respondeu Se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais que um professor de teologia. Dotado de bom senso prático e especulativo ao mesmo tempo, Boaventura soubera enxertar no sólido tronco franciscano os rebentos das novas gerações com acrescidas exigências também no campo da cultura. Desmentia, assim, quantos temiam, como Jacopon de Todde, que a ciência causasse dano à simplicidade da regra franciscana. Em Paris, Boaventura foi discípulo de Alexandre de Alves, como Santo Tomás. Permaneceu nessa cidade primeiramente como professor de teologia e, em seguida, como ministro-geral dos Frades Menores, cargo para o qual foi eleito quando contava apenas 36 anos. Feito cardeal, teve então de aceitar a consagração episcopal que antes, por humildade, tinha recusado. Recebeu a sede de Albano Laziale. Recebeu do Papa Gregório X o encargo de preparar o segundo concílio de Leão. Santo Tomás de Aquino também fora convidado, mas morreu alguns meses antes da abertura do concílio, que se deu no dia 7 de maio de 1274. No dia 15 de julho do mesmo ano, morria também Frei Boaventura, assistido pessoalmente pelo Papa. A caridade é o fundamento da doutrina teológica que Frei Boaventura ensinou com sua palavra e escritos. Entre os seus livros mais conhecidos, encontra-se O Itinerário da Mente para Deus. Não basta. Escreve ele O Itinerário da Mente para Deus. Aí, em seguida, ele diz Não basta a leitura sem a unção. Não basta a especulação sem a devoção. Não basta a pesquisa sem maravilhar-se. Não basta a circunspecção sem o júbilo. O trabalho sem a piedade. A ciência sem a caridade. A inteligência sem a humildade. O estudo sem a graça. É importante, não é? Essa história de São Boaventura. Santo do dia 15 de julho. São José de Tessalônica, bispo, faleceu em 832. Foi um monge eleito bispo da cidade grega de Tessalônica. Sofreu muito por defender a disciplina eclesiástica e o culto às sagradas imagens. Santo do dia 15 de julho. São Vladimir, rei, faleceu em 1015. Foi o grão príncipe de Kiev, neto de Santa Olga. De costumes pagãos, converteu-se ao cristianismo e chamou missionários para evangelizar o seu povo. São Davi, bispo, do ano 1082. Eu não sei se é Davi ou David. Foi um religioso cluniacense, de origem inglesa. Então deve ser David. São David. Enviado como missionário para evangelizar os suecos. David morreu ancião em Vasteras, na Suécia. Santo do dia 15 de julho. São Pompílio Maria Pirrote. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre e sacerdote. Faleceu em 1766. São Pompílio. Foi sacerdote da ordem dos clérigos regulares das escolas pias. E exerceu seu apostolado em diversas regiões da Itália. Santo do dia 15 de julho. São Pedro, nigunhem, batuan. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1838. São Pedro, nigunhem, preso no tempo do imperador Minmang. Morreu de fome no cárcere de Nandim, no Vietnã, continente da Ásia. Santo do dia 15 de julho. Beato Seslau de Polônia. Presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1242. Recebeu o hábito dominicano das mãos do próprio São Domingos. Destacou-se por suas ardorosas pregações. Seslau de Polônia fundou os conventos de Praga e Breslávia. Santo do dia 15 de julho. Beato Miguel Bernardo Marchand, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. São palavras sinônimas. E foi também mártir. Faleceu em 1794. Miguel Bernardo Marchand foi prisioneiro durante a Revolução Francesa por causa do sacerdócio católico. Morreu consumido pela enfermidade dentro do barco-prisão ancorado em Rochefort, na França. Santa do dia 15 de julho. Beata Ana Maria Javol-Rei. Virgem. Faleceu em 1851. Ana Maria Javol-Rei foi terciária franciscana. Durante a Revolução Francesa, defendeu ardorosamente os religiosos. Destinou todos os seus bens aos enfermos e fundou a Congregação das Filhas da Misericórdia para a Educação das Jovens. Shalom Adonai. Uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai. Também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Pois, afinal de contas, ele é o nosso divino Pai Eterno. E como divino Pai Eterno, ele sabe o que é melhor para nós. Até o Pai biológico, Pai terreno, Pai físico aqui na Terra, nos dá um não. Algumas vezes, quando vê que aquilo é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico, Maranata. Como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, hein? E será o juízo final. Não sabemos a data, nem o dia, nem a hora. Mas quando voltar, ele nos dará a vida por todos os séculos dos séculos, para sempre, com corpos glorificados. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, disse o apóstolo de São Paulo. Para termos essa vida eterna, temos que acreditar em Jesus como Deus, esse Deus que se humanou, morreu por nós na cruz, venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, subiu ao céu e está à direita do Divino Pai Eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Creia que Jesus é Deus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove